E neste momento o convento de Santa Tereza em Olinda se enche de música com o encontro de coros e a gente vai pra lá com Ciro Guimarães. Boa noite Ciro! Boa noite Meire, boa noite a todos que acompanham o Jornal Guararapes. Estamos aqui na igreja de Santa Tereza em Olinda, onde acontece o primeiro encontro de coros pascual organizado pela Santa Casa de Misericórdia e neste momento se apresenta o grupo Coral Semear. Já passaram por aqui pelo menos seis grupos nesta quinta-feira. Hoje é a segunda noite de apresentações e hoje nesta sexta-feira são cinco grupos que se apresentam num total de onze nesses dois dias desse encontro aqui na igreja. Vamos acompanhar um pouco. A primeira noite do encontro pascual de coros de Olinda, organizado pela Santa Casa de Misericórdia aqui na igreja de Santa Tereza, contou com a presença de seis grupos. Hoje à noite, nesta sexta-feira, são cinco grupos. A entrada é gratuita, a igreja pede um quilo de alimento não perecível na entrada, mas não paga nada para aproveitar nesta noite de sexta-feira, essa noite aqui, com essa música e essa presença de muita gente acompanhando este festival que acontece pela primeira vez na igreja de Santa Tereza. Esse foi o grupo SEMEAR que se apresentou agora e a gente volta para o estúdio. Meire. Que lindo, né?